Olá, está no ar o BDCI News, o seu webcast semanal. A Liga Norte-Americana de Futebol começou neste último sábado, marcando a estreia de vários nomes conhecidos do futebol brasileiro. A MLS Major League Soccer, em inglês, é a Liga Profissional de Futebol da América do Norte e inclui Estados Unidos e o Canadá. O campeonato é dividido em dois grupos de conferência, leste e oeste. Ambos os grupos contam com a ajuda de jogadores brasileiros para atrair o público latino e melhorar o desempenho das equipes. Neste ano, a Liga conta com 16 brasileiros, dentre eles Samuel Rosa, Paulo Mangamura, Gilberto Oliveira, Juninho, Leonardo e o recém-chegado, o goleiro Júlio César. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui no Canadá, de jogar a MLS League. Estou aqui na ser excitado para começar a treinar com o novo grupo, com o novo time. Queria agradecer ao Toronto FC pela oportunidade que está me dando de jogar aqui. E é isso, vim para ganhar e espero fazer um bom trabalho para que os torcedores possam conhecer meu trabalho de perto. E é isso, um grande abraço aí, um abraço a todos. O Museu de Arte Latino-Americana de Los Angeles abre as portas neste sábado, dia 15, para uma exposição especial sobre Frida Kahlo, uma das mais importantes expressões artísticas da história mundial. Nunca uma mulher com bigode foi tão reverenciada como Frida Kahlo. A artista marcou a arte moderna e é até hoje um símbolo do feminismo. Para conhecer um pouco mais sobre uma das personagens mais marcantes da história do México, o museu recebe a mostra intitulada Frida Kahlo, as suas fotografias, que apresenta ao público momentos íntimos da artista, desde a convivência com os pais, a vida na Casa Azul, seu fascínio pelo marido Diego Riveras, a luta na política e o grande amor pelo México. Segundo o Rio da Torrilho, diretora da Casa Azul, a ideia da exposição é homenagear os 50 anos da morte da artista. As fotos em exibição foram encontradas no banheiro de Frida e eram protegidas às sete chaves pelo marido Diego Rivera. A exposição ficará até o dia 8 de junho no Mola, depois vai para o Brasil para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Na próxima segunda-feira, é comemorado em diversos países o St. Patrick's Day, o que muitos consideram como carnaval irlandês. No dia 17 de março, é comemorado o Dia de São Patrício, um dos padroeiros da Irlanda. A data é celebrada em todos os países de língua inglesa, onde as pessoas se vestem de verde e aderem ao trevo como amuleto da sorte. Nos Estados Unidos, a data é considerada feriado nacional e as pessoas enchem as ruas e bares para festejar. Em Los Angeles, por exemplo, acontece o St. Patrick's Day Festival, um evento com música, dança e comidas típicas. Atualmente, a tradição americana é mais forte que a do país de origem e a população comemora em grande estilo. E para fechar a semana em grande estilo, a equipe do BDCI News teve acesso às passarelas do maior evento de moda da Califórnia, o sétimo Style Fashion Week LA. Entretenimento e fashion são os hot topics de Los Angeles. E para marcar o começo da primavera, designers americanos, estrelas e a mídia se reuniram para dar o pontapé inicial ao Los Angeles Fashion Week. O Style Fashion Week LA reflete a cultura diversificada da cidade, além de oferecer a estilistas locais a chance de reconhecimento internacional. Grandes nomes da moda já passaram por aqui, como os designers Neiman Marcus, Cavalli, Oscar De La Renta, entre outros. O BDCI News fica por aqui. Lembrando que, a partir de agora, o Cine BDCI é feito em parceria com a Petrobras. Por isso, amanhã tem a estreia do filme Ilha das Flores. Não esqueça de assinar o nosso canal aqui no YouTube e curta a nossa página no Facebook para estar sempre por dentro das novidades da BDCI TV. Um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. O Cine BDCI TV